Com certeza eu não preciso contratar um coach. Eu não preciso disso. Fala, Leida, seja bem-vindo. Aqui é Júnior Souza com mais uma sacada de liderança. E hoje essa frase, ela vem justamente porque nós acabamos de vir de um evento, junto com a Gil, evento palestrante de impacto. Nós tivemos uma imersão de dois dias com várias pessoas do Brasil inteiro. O interior de São Paulo, São Paulo, Itaiaém, Ribeirão Preto, Curitiba, Londrina, Arapunza. Pessoas espalhadas pelo Brasil. E nós chegamos à conclusão do seguinte, que essa é uma das frases que a maioria das pessoas, a maioria dos líderes, quando eles estão diante de uma situação, quando eles estão no olho do furacão, por exemplo, diante de um momento de pressão, diante de um momento de crise. Nós estamos vivendo uma crise financeira. Nós estamos vivendo um momento onde as empresas estão demitindo as pessoas e elas começam justamente pelos cabeças. Elas estão começando a reduzir custos. Você tem que produzir mais em menos tempo, com menos equipe, com menos pessoas. E esses momentos de pressão vão levando você a viver um turbilhão de emoções. E controlar as emoções é algo super desafiador. Só que diante desses momentos, as pessoas vão para uma libraria e elas chegam e passam diante do stand onde está escrito assim, autoajuda. Imagina, eu não preciso disso. Autoajuda é coisa de gente que está aí sofrendo à toa. Ah, porque se eu pensou em contratar um coach, eu não preciso disso. Essa é uma frase que é dita porque justamente a pessoa acredita que está fazendo tudo que é possível ser feito. Qual a vantagem de ter um coach, de ter um mentor naquele exato momento? A vantagem é que, às vezes, uma dica que ele dá, ele tira você daquela zona de turbulência e traz você para uma zona de performance. Quando você é um leader coach, quando você contrata um coach, pega toda essa forma de trabalhar, essa metodologia de trabalhar. Por exemplo, todo esse conteúdo que eu entrego aqui no canal do YouTube, se você pega todo esse conteúdo e põe em prática junto com a sua equipe, você vai levar ao nível de performance da sua equipe. Mas por que as pessoas digam assim, eu não preciso disso? Porque justamente você, quando tem que reconhecer que está por um momento de dificuldade, um momento de turbulência, um momento de pressão, você reconhecer aquele gap, você tem que fazer. A primeira coisa é buscar autoconhecimento. E a melhor maneira de buscar autoconhecimento é se desenvolvendo. Mas para isso tudo, eu preciso assumir que eu tenho um gap. Por que eu trouxe essa frase, né? Eu não preciso disso. Porque hoje de manhã eu estava trabalhando junto com a coach de carreira, Tatiana Itosete, e nós fizemos um vídeo juntos, enfim, ela é uma mega coach que mora em Resende, interior do Rio de Janeiro, uma parceira de negócios nossa. E ela falava, Júnior, quais são as três dicas para que um líder possa ter um melhor resultado na sua carreira? A primeira dica é autoconhecimento. Mas quando eu busco autoconhecimento, eu encontro os meus gaps, eu encontro aquilo que eu estou deixando de fazer. Nós temos uma habilidade muito rápida, eu já falei disso em outros vídeos falando sobre feedback, nós temos uma habilidade muito rápida de detectar aquilo que está tudo errado. E quando a gente detecta o que está errado comigo mesmo, eu tenho uma tendência de me chicotear, de elevar o nível de cobrança. E quando eu falo, eu preciso, chega o meu diretor ou o senhor da empresa e diz assim, olha, vamos contratar um coach para você, a primeira frase que o líder tem o hábito de responder, eu não preciso disso. E ele vai todo cheio de resistência, todo cheio de dedos. Líder, eu estou te fazendo um convite a aproveitar não somente esse conteúdo, mas essa porta que eu estou deixando aberta para você, para que você possa mandar a sua história, a sua necessidade, qual é o seu gap, o que você gostaria que eu te ajudasse mais, o que você gostaria que eu contribuísse mais ainda no seu desenvolvimento de líder, no seu crescimento de líder, para que você possa expandir para a sua equipe. Nós estamos vivendo um momento de crise, pode ser que você esteja perdendo a sua equipe, pode ser que você esteja entrando, por exemplo, num programa de FAT, você esteja entrando num programa de demissão voluntária, e você vai ter que apontar algumas pessoas da sua equipe. O que você gostaria que eu fizesse por você, que deixaria você um líder ainda mais, não só 360, mas ainda mais eficiente, eficaz, que pudesse ser lembrado pelo legado que você construiu. Eu não preciso disso, é uma frase que nos impede de alcançar a nossa melhor versão, o nosso melhor resultado. Antes de eu me despedir de você, quero pedir para que você possa mandar um e-mail para mim no júnior.acordardh.com dddesenvolvimento, hdhumano.com Você manda para mim a sua história, eu quero contribuir com você. No mais, se inscreve aqui no canal do YouTube, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!